Sempre quando toca a nossa música no rádio Eu me perco ao lembrar de nós dois Eu ainda aguardo aquele seu porta-retrato Pra te ter perto de mim Na foto dois sorrisos de felicidade Nós dois jurando a eternidade Se eu tivesse o dom de voltar no tempo Voltaria esse momento Faria diferente Cuidaria mais da gente Como eu não cuidei Quanta falta você faz Procuro novos planos e caminhos pra te esquecer Mas tudo leva até você Tento me acostumar Mas não tem jeito o meu coração Não quer te apagar Não quer te apagar Daria o mundo pra voltar Quanta falta você faz Procuro novos planos e caminhos pra te esquecer Mas tudo leva até você Tento me acostumar Mas não tem jeito o meu coração Não tem jeito o meu coração Não quer te apagar Não quer te apagar Daria o mundo pra voltar Eu ainda aguardo Eu ainda aguardo Aquele seu porta-retrato Pra te ter perto de mim Na foto dois sorrisos de felicidade Nós dois jurando a eternidade Se eu tivesse Se eu tivesse o dom De voltar no tempo Voltaria esse momento Faria diferente Cuidaria mais da gente Como eu não cuidei Não cuidei Tanta falta você faz Procuro novos planos e caminhos pra te esquecer Mas tudo leva até você Tento me acostumar Mas não tem jeito o meu coração Não quer te apagar Daria o mundo pra voltar Tento me acostumar Procuro novos planos e caminhos pra te esquecer Mas tudo leva até você Tento me acostumar Tento me acostumar Mas não tem jeito o meu coração Não quer te apagar Daria o mundo pra voltar Daria o mundo pra voltar Daria o mundo pra выше Legenda Adriana Zanotto